Fernando faz desabafo após receber ameaças sobre inclusive o relacionamento com a Mayara E também vamos mostrar aí sobre a gravação do Murilo Ruf, o DVD que vai ser hoje Inclusive já tô arrumando minhas malas aqui, eu e a Juliana estaremos lá no DVD do Ruf Aô, entrei, Murilo! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, a gente vai deixando o like, é rapaz, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo O like é muito importante aí para o nosso canal continuar crescendo, ampliando aí a nossa família TV, meu sertanejo Se inscreve no canal aí para a gente atingir um milhão de inscritos e segue a gente lá no Instagram Que inclusive estamos indo lá para a gravação do Murilo Ruf, o meu do TV, meu sertanejo, da Juliana Estaremos fazendo a cobertura lá deste grandioso DVD do momento, o momento é do Murilo Ruf Você tá doido? Já falando sobre a gravação do DVD do Murilo Ruf, vai acontecer hoje em São José do Rio Preto E terá nada mais, nada menos que as participações de Mayara e Maraíza, Zenete Cristiano, Matheus Cauã e Dom Vitor e Gustavo Para quem não sabe aí, o Gustavo é irmão da Marília Mendonça Murilo Ruf tá com um momento muito bom aí, né? Você tá doido? Para mim é o cara que tá encabeçando aí a música sertaneja Já tem que tá tendo engajamento, tá tendo um relacionamento com os fãs, né? Muito massa, acertou demais no último DVD aí, o trabalho para o Victor Manuuma e o Alvivão E agora ele vem aí com esse DVD grandioso em São José do Rio Preto E acompanha o nosso Instagram lá E amanhã vai ter um vlog aqui que a gente vai gravar sobre o DVD, tá? Bom, turma, vamos falar dele, Fernando Para quem não sabe, o Fernando, cantor da dupla Fernando e Sorocaba Segundo a voz da dupla aí, né? Ele que tem esse relacionamento com a Mayara há um bom tempo, podemos dizer Acredito que mais de dois anos, né? Esse relacionamento com a Mayara E o relacionamento deles já passaram por diversos momentos, né? De altos e baixos Inclusive, vários momentos aí a Mayara fazia live quando brigava com o Fernando e tudo mais Aparecia chorando, né? Em algumas lives, fazendo vídeos e tudo mais O relacionamento deles era bem exposto aí para o público, né? E aí o que aconteceu? Eles acabaram retornando agora o relacionamento deles, o Fernando com a Mayara E eles já ficaram noivos, para quem não sabe E o Fernando, tudo começou quando ele publicou este tweet aqui lá na plataforma do Azulzinho Ele colocou assim, ó Uma lembra diária, no caso é uma lembrança diária Da decisão de viver uma vida toda a dois Que Deus nos proteja, minha noivinha, meu amor, minha vida Comentou aí o Fernando Zor E aí o que aconteceu? A página sobre sertanejo Forte abraço para os meninos aí Parceiraço nosso aí O Anderson Leonardo Cara, desculpa que eu estou com o nariz um pouco entupido Ele publicou este print aí, né? No seu Instagram E o Fernando acabou recebendo algumas críticas aí E algumas ameaças E o Fernando não deixou barato Ele acabou respondendo e fazendo um forte desabafo Que eu vou mostrar aqui para vocês A ameaça foi a seguinte Uma pessoa comentou Você que não cuida bem dela não Para ver se o pau não te acha Fernando, fique esperto, hein? É lógico que aqui é uma ameaça Mas é, vamos levar para brincadeira Mas querendo ou não, é uma ameaça, né? Cuida dela não para ver se o pau não te acha Enfim Fernando viu isso, não gostou E ele acabou desabafando Quando que eu não cuidei dela, minha amiga? Vocês têm mania de acreditar em tudo que vem da internet Terra de ninguém Eu estou cansado de pessoas como você Vir com esse tom de voz como se fosse um monstro Como se eu fosse um monstro Cansei de ser abordado na rua com esse assunto Já me deram de dedo na minha cara Pelo amor de Deus Isso aqui já passa do ponto da loucura, né? Dos fãs, né? De, pô, abordar o cara na rua Ameaçada a dedo na cara Porque o relacionamento dele não deu certo lá com a Mayara naquele tempo Aí já é loucura, né? Eu não sou isso que vocês acham que eu sou Eu tenho 38 anos Tenho duas filhas E tenho uma família religiosa Pais maravilhoso Que volta e meia me perguntam Me perguntam o que está acontecendo Isso acaba resbaldando neles Eu não sou esse monstro Eu não traí ninguém Eu não fiz mal nenhum a ela Quem criou tudo isso foi vocês mesmos Pelo amor de Deus Nos deixem em paz Por favor, tenham um pouco de sensibilidade Tenham certeza que eu sempre cuidei E vou continuar cuidando dela Como se fizesse parte de mim Eu a amo Aceitem e respeitem Por favor É, turma Esse ponto de loucura aí De fã Né? Porque quem faz uma ameaça assim Artista não é fã, né? Mas enfim É, acho que já 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 passa dos limites, sabe? Todo mundo sabe que o relacionamento Do Fernando da Mayara Era exposto Todo mundo comentava Tanto a Marília Na época Quando ela era viva ainda Ela junto com a Maraíza Fez uma composição Pra Mayara Pra história da Mayara, né? Então É Quando a Mayara também brigava com o Fernando Ela vinha a público É Desabafar Ou fazer lives Falando sobre o assunto E tudo mais Então Ao mesmo tempo Que eu entendo sim Que o Fernando Ele tem É Que ele não está errado Em cobrar respeito, né? A gente também tem que entender Que quem Deixou o relacionamento deles aberto Foram eles mesmos, né? Até porque É muito complicado Eu imagino O tamanho que a Mayara e a Maraíza, né? Expôr o relacionamento O tamanho que é o Fernando também Expôr o relacionamento Assim na mídia É muito complicado, né, turma? Você está aí no shopping Quieto Tranquilo E o povo já fica gravando Já fica Ah, eles voltaram Eles não sei o que Não sei o que Então Eu imagino Como deve ser complicado Essa situação Comenta aí abaixo O que vocês acharam Sobre este vídeo, turma A gente tem que respeitar Por isso que eu falo A gente tem que idolatra Ai, Deus, né, turma? Quando idolatra uma pessoa É muito complicado, turma Muito complicado Já passa no ponto da loucura É igual o Arthur Guerra falava, né? Aí é loucura Então deixa o dedo no like Comenta aí abaixo O que vocês acharam E, ó Tchau, obrigado Amanhã tem vlog novo aqui Do Murilo Ruff Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto